Abertura 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 하신 Ano Adriana I 귀ipto Bruno I Campeão. Vão aparecer aqui em frente à mesa, Bruce de Almeida, Distrito Federal. Samir Chantri, do Rio de Janeiro. Aduto Marrom masculino Pluma. Preparando para a próxima luta, final Aduto Marrom masculino Pena. Bruno Lima, do Rio de Janeiro. E Maicon Araújo, Distrito Federal. Joga pra frente, vai. Joga pra frente, vai. Joga pra frente, vai. Só a pessoa. Só a pessoa. Vamos ver que não tá junto aí, vamos ver que vai fazer a boca. Joga pra frente, vai. Amém. 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 Canal do Espírito Santo. Ex-atletas podem aguardar a primeira ação atrás da área 6. Amém. Ação! 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 Ação!